Meu amor foi uma chama que queimou meu coração Incendiou a esperança, pegou fogo a ilusão Destruiu meu pensamento, acabou minha razão E agora o que é que eu faço pra sair desta aflição? Meu bem apaga o fogo, não deixa o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isto pode me matar Meu bem apaga o fogo, não deixa o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isto pode me matar É fogo uma fogueira, é lenha pra carvão É grande a labareda queimando meu coração É fogo uma fogueira, é lenha pra carvão É grande a labareda queimando meu coração Teu amor foi uma chama queimou meu coração Teu amor foi uma chama queimou meu coração Destruiu meu pensamento, acabou minha razão E agora o que é que eu faço pra sair desta aflição? Meu bem apaga o fogo, não deixa o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isto pode me matar Meu bem apaga o fogo, não deixa o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isto pode me matar É fogo uma fogueira, é lenha pra carvão É grande a labareda queimando meu coração É fogo uma fogueira, é lenha pra carvão É grande a labareda queimando meu coração Passa isso não, bendito Exame a brasa, é lenha pra carvão